Abertura Tende compaixão de nós, Senhor Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Ó Cristo, dia e esplendor Na treva oculto aclarais Sois luz de luz, nós o cremos Luz aos fiéis anunciais Guardai-nos, Deus, nesta noite Velai do céu nosso sono Em vós na paz descansemos Em um tranquilo abandono Se os olhos pesam de sono Velha e fiel nossa mente A vossa destra proteja Quem vos amou fielmente Defensor nosso atendei-nos Freai os planos malvados No bem guiai vossos servos Com vossos sangue comprados Ó Cristo, Rei piedoso A voz e ao Pai toda glória Com o Espírito Santo Eterna honra e vitória Ó Senhor Sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Inclina Inclina, ó Senhor, vosso ouvido Escutai, pois sou pobre e infeliz Protegei-me que sou vosso amigo E salvai vosso servo, meu Deus Que espera e confia em vós Que espera e confia em vós Piedade de mim, ó Senhor Porque clamo por vós todo dia Animai, ó Senhor Animai, alegrai vosso servo Pois a voz eu elevo a minha alma Ó Senhor, vós sois bom e clemente Sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor Escutai, ó Senhor, minha prece O lamento da minha oração No meu dia de angústia Comparável Comparável as vossas, Senhor As nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ensinai-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Meu coração orientai para vós Que respeite, Senhor, vosso nome Novos graças com toda minha alma Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim foi imenso Retirai-me do abismo da morte Contra mim se levantam soberbos E malvados me querem matar Não vos levam em conta, Senhor Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirma e convigo o vosso servo De vossa serva o Filho salvai Concedei-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor O inimigo humilhado verá Que me destes ajuda e consolo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida junto dele Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vos sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai Glória ao Pai Eu entrego o meu Espírito 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 Glória ao meu Espírito Glória ao meu Espírito Glória ao Pai 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 E ao Pai Glória 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 ao Pai E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Oh, clemente Oh, piedosa Oh, doce sempre Virgem Maria